Estilo livre, toda a torcida aí pro Fratos. Tá na raia 2, é o segundo, de baixo pra cima do vídeo. Atenção! Atletas na água, o Brasil na piscina com o Bruno Fratos. Já subindo a água, raia 8, George Bovel na raia 7. O alto da tela, atletas que vem forte, o Fratos vem pra medalha. Olha só a linha do recorde, Bruno Fratos, hein? Quem sabe, no mínimo uma prata, no mínimo uma prata. É prata para o Brasil!